Vida longa e próxima, pessoal! Rafael Bernardi, que é uma pausa no trabalho hoje. Acabei de receber um comentário interessante, que o leitor perguntou como eu estudo, como eu aprendo TI, como eu vejo conteúdo. Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa rápida aqui, no dia a dia do Cooperati, para mostrar como é que a gente faz. Como é que eu faço, né? Não sei se os outros autores fazem diferente. Vou mostrar a minha mesa, o meu armário, que eu, sem arrumar, sem arrumar muito, tá? A mesa eu vou filmar aqui para vocês verem o que tem na mesa, o que eu vejo, o que eu sigo, e vou dar algumas dicas. Bom, esse é o meu armáriozinho aqui. Eu deixo sempre os livros que eu gosto mais próximos. Por exemplo, eu gosto bastante do Preparatório para 643, que está aqui. Eu acho interessante, porque tem coisas sobre RDS, enfim, é um livro que eu gosto muito de ler. A do AD, eu gosto de ler muito, porque eu não sou muito especialista em AD, por parte que pensem. Eu tenho uma base muito sólida, porém, eu faço muita pesquisa, tá? Esses livros, às vezes, é bom, porque quando você vai dar aula, você precisa saber tudo. Você não pode saber um pouquinho, você tem que saber tudo. O aluno vai perguntar detalhes, você nem pensa. Então, eu uso os livros de referência. Ah, eu tenho um livro de bolsa do 2008 aqui. Esse foi o Indus Media, é uma área que eu gosto. Tem um branquinho do... A vermelha. Tem as canequinhas. A caneca do Cooperati não vai ser assim, vai ser outra, que eu não vou mostrar. Tem a mesa da Renata aqui. Na minha mesa. Finalmente chegamos à minha mesa. Um PC, um Mac, para fazer alguns laboratórios. O meu CorelDRAW, minhas tarefas. Alguns livros. Esse aqui são os livros da promoção do Dia da Toalha, que a Débora ganhou, vou mandar para ela. Deixa eu ver se eu consigo equilibrar ela aqui sem cair. Pronto. É uma rotina simples. Como é que eu faço no dia a dia? Eu procuro ler blogs, sites em inglês. Procuro ver matérias. Procuro testar tecnologias. Mas a gente não tem muito tempo, porque tem esse trabalho no Cooperati, tem o trabalho nos clientes. Então, fica problemático você fazer isso tudo ao mesmo tempo. Como é que a gente faz? Como é que eu faço? Bom, primeiro você tem que ter a base. Você tem que ter a base do negócio. O que é a base para você saber bastante... você conseguir aprender coisas em TI mais rapidamente. Eu não tenho muito tempo, mas eu... Então, eu tenho que aprender muito mais rápido. Como é que eu faço? Você tem que ter a base sólida. Hoje em dia, eu vejo quatro bases para você conseguir aprender praticamente qualquer coisa de TI. No meu mundo de TI, né? No meu mundo reduzido. Você precisa ter a base de... Primeiro, MacOS. Precisa ter a base sobre MacOS. O que é o MacOS Server? O que é o Client? Como integrar em rede? Falar em rede? Compartilamento? Controle? Tudo que você pensa em Microsoft você tem que saber em Mac. Porque Mac é Client. O Mac serve ali em tanto, mas Mac é Client. Então, você tem que saber muito de Client. Linux. Linux não é tanto Client. É difícil. Primeiro, no meu dia a dia, é difícil eu pegar um Linux Client em um cliente. Então, eu aprendo servidores. Eu tenho a base de serviços, de iniciar serviços em Packcast, em Packlog, configurar os principais serviços, um Samba, um Squid da Vida, um DNS, um DHCP, um servidor web, trabalhar com extensões. Você tem que saber um pouco além. Você tem que saber um pouco além. Na parte de MacOS, mais Client. Na parte de Linux, é servidor. Então, você tem que ter um pouco além. Você tem que ter uma boa base de virtualização. Virtualização, hoje, é uma tecnologia quase que à parte. Não é só virtualização de servidores, não é só virtualização de estação. É virtualização de aplicação, virtualização de banco de dados, virtualização do usuário. Enfim, tem que ter essa base. E a base de Windows Server, que é a mais fundamental, que você tem com o curso do preparatório, que aqui tem no Cooperate, do MCSA. Solution Associate Windows Server 2008. Tendo a base, tendo essa base, aí o que eu faço? Eu vou ver nos assuntos. Por exemplo, saiu o System Center 2012. Eu não gostava do System Center, a versão anterior. Agora, eu passei a gostar porque está muito interessante, está muito bom. Então, eu já tenho a base de Windows 2008 e já tenho a base de virtualização, que é o que eu preciso. Então, eu faço alguma forma de aprender ele. Laboratório, online. Dessa vez, eu fiz um curso intensivo de 40 horas, uma semana, que eu queria aprender tudo de uma vez, um pouquinho de cada. Então, eu fui lá e fiz. Mas, geralmente, não é assim. Por exemplo, eu queria aprender, ano passado, eu quis aprender a virtualização de aplicações. Na Microsoft, tem os labs virtuais. Eu vou lá e faço o labo virtual. Eu procuro seguir os perfis no Twitter, no perfil do Facebook e muito blog estrangeiro. Muito, muito, muito. De ingiano, de chines, que eles escrevem em inglês. E vou seguindo. Então, quando eu vou ler uma notícia dessa, já tem mais ou menos a base. E procuro ferramentas rápidas para testar. Microsoft oferece isso com o virtual lab, oferece com o jumpstart, algumas tecnologias, métodos de você testar, fácil, laboratório guiado. Então, eu vou me inscrevendo e isso eu vou fazendo. VMware. Às vezes, VMware tem uns labs guiados, também vou fazendo. Eu não gosto de VMware, mas eu tenho que saber. Então, com a base, pessoal, fica mais fácil. Entendeu? Então, eu passo o dia inteiro. Quantas horas você se dedica para aprender? Quando a notícia sair? Quando a tecnologia sair? Está sendo tecnologia o tempo todo? Estou estudando o tempo todo. Assistant Center, agora, é o meu foco principal, porque eu quero ficar especialista nisso. Então, eu estou aprendendo desde o Data Protection, Virtual Machine Manager, instalo, testo, vou configurando e assim vai, e assim vai. Não para. Outra tecnologia foi o Office 365. Quis aprender ano passado. O que eu fiz? Juntei com o Maurício Cacimiro, que também é um entusiasta de Office 365. Eu falei, Maurício, vamos aprender isso aí. A gente aprendeu. Vamos fazer webcast disso aí. Fizemos webcast, vamos fazer uns treinamentos. Fizemos e agora vai ter o curso dele. E assim vai, pessoal. Assim vai. Entendeu? Não é uma receita mágica, mas é uma técnica. Aprenda a base. Se você não tem a base, aprenda a base. Vá, corra atrás de você ter a base de virtualização do MCSA, do Linux, do MacOS. Ou então pegue alguns, escolha e já começa. Alguma base você tem que ter. O MCSA acho que é o fundamental. Não precisa nem se certificar, tá? Você faz a base, aprenda para você seguir o restante. Aí o que for aparecendo, você vai aprendendo. O que for aparecendo, você vai aprendendo. E tenta aprender o quanto antes. Aí, por exemplo, uma coisa. System Center não tem ninguém dominando. Olha, não sei o Kleber Marks, que eu conheço. O Igor Humberto, outra vez o meu também conheço. Fera. Mas nem eles falam que dominam. Kleber é assim que domina, sim. Kleber, acho que domina o Igor também. Mas os outros não falam que dominam. Porque a tecnologia é muito nova e é muito completa. Então, como é que a gente faz? Vai procurar o pessoal que fez o produto. Eles escrevem livros. A gente vai atrás deles. Pega esses livros ali. Eu fico na Amazon, no NF5. No pre-order. Em pre-order, em livro. Até que sai o livro. Aí eu vou lendo. E como eu leio? Sai vendo tudo? De uma vez? Não. Eu vi uma vez um filme. Eu acho que passou agora, na televisão. Onde a menina estudava com vários livros abertos. E um pouquinho de cada um. Aí ia passando, ia passando, passando, passando. Eu faço exatamente isso. Eu leio um pouquinho de cada coisa. Então, eu estou lendo o livro de Link. Versão On Primes. Eu estou lendo o livro de RDS. O Resource Kit. O Resource Kit é um livro mais abrangente. Estou lendo o livro de Application Virtualization. Comprando do System Center. Estou lendo o Guerra dos Tronos. E assim vai. Eu leio vários. Para não ficar chato. Para não ficar cansativo. Você vai aprendendo coisas diferentes. Vai testando coisas diferentes. Aí eu vou fazer uns laboratórios, propostas. Eu vou trabalhando. Eu vou vendo. E quando eu gosto muito de um item, eu vou. Nesse item até... Pô, esse aqui eu gostei desse assunto. Vou lá testar par. Teste tudo e volto. Legal. E assim, pessoal. Essa foi uma pausa técnica aqui para... Do Portal Cooperati. Do meu trabalho. Vou voltar aqui agora porque está cheio de gente querendo se matricular. Valeu. Opa! Esqueci de falar. Acabei de verificar a viabilidade de ter curso em Libras no Portal Cooperati. Tá? Se você conhece alguém, se você quer indicar alguém, se quer ajudar no assunto, quer falar sobre, pode entrar em contato comigo. Vai ter curso em Libras no Portal Cooperati. Pensando nesse pessoal que é surdo, que não consegue. E legenda também não é tão fácil para eles. Aí com a Libra aqui no cantinho, botar uma pessoa fazendo Libras aqui, fica muito mais fácil. Beleza? Até mais!